A CIDADE NO BRASIL Uma comédia tipo negra Basicamente racismo Discriminação Tudo, tudo, tudo Se não estiverem preparados para isso não vejam Se quiserem dão um sneak peek Ao primeiro episódio Dão uma vista de olhos de vez que gostam Isto passa-se tipo no mundo Inventado, vocês são um grupo de miúdos Basicamente, estão a viver no mundo Dos humanos, dos elfos E dos mágicos basicamente Que é do Senhor dos Anéis e assim Quando este jogo saiu era o que estava a dar na altura E basicamente vocês estão a lutar todos para terem o stick do poder Na altura da perdiada porque é só um bocadinho de pau Tem tudo a ver com a vossa originalidade É como se estivessem... Este jogo está extremamente alto, esperem só um segundinho Porque senão eu não consigo falar com vocês Vou reduzir aqui o Lumpai para metade Sei lá Ah sim está melhor Basicamente... Já me esqueci o que estava a dizer Isto está... Está muito alto, tem que baixar o stick Está um caos Estamos a tentar apanhar os mózons da fita mais uma vez Como sempre Estão a tentar aqui Vamos ver como é que eu estou a destruir Isto é uma piada É dizer... Fazem a descrição Vejam os episódios todos Vem aqui Ainda está vivo aquele Ainda está vivo aquele Estão... E... Super porreiro Super porreiro Super porreiro Ah pois é... Eu mantei-o Ah... Estão a usar... Só atacamos as vezes Ok Não sabia... Não sabia... Ah... Temos que poupar o PP Porque no último episodio Preparamos que o PP estava fraquinho Cara... Claro... Não é que o Millie está aqui Ele tira baixo Ei... Não... Ah... Já está a sangrar Dói? Não dói bebé? Ele dói... Não... Deixe-me usar... Vou usar poder Espero que... Oh, it's on! Oh, it's strong! Claro, então é strong. Vamos lá. Tem que colocar isso mais baixo. Isso está extremamente alto. Eu já percebi. Ah, ok. Assim já consigo falar com vocês. Está tanto calor aqui. South Park já agora sai todas as segundas e terças no canal. Deve haver alguma alteração, mas para já o plano é esse. Quartas e quintas Rise of the Tomb Raider. E sei que já sabes amigos. A nossa série principal. Life is Strange. Que estreou o fim de semana passado. Se quiseres, passa pelo canal e vai lá ver. Vale bem a pena. Muito fixe, muito fixe. Mas eu adorei. Jogar. Aquilo. Foram vocês que me incentivaram a comprar. E o Pedro também já tinha dito. Mas eu caguei para o Pedro. Como sempre, não é? Ele caga sempre para quem está a nossa amiga. Muitas vezes. E eles é que têm razão. E o jogo... Oh my god. É ali. Vão ver. Vão ver. Vale bem a pena. O boy. Big guys. Big guys. Easy to kill, my friend. Vamos salvar aqui os nossos amigos. Que eles precisam. O que é fixe é que isto faz reset. Sempre que possui uma nova batalha. Não precisam estar tipo... Usar porções de mana e tudo. A não sei que estejam na batalha. Todos os vossos stats. Então. Não sei. Isto está a tremer tanto. Muito bem a vida isto. Este poder. Posso abrir isto por acaso. Olha, temos um novo amigo. Porque os salvamos, né? Remédio. Dá para falar com nós? Ok. Eu pensava que este riso era daquele deficiente. Que usa... Hum... Muletas. Já não me lembrava do nome. Ia dizer Crotches. Que é o nome em inglês. Mas desculpa se me esquecer dos nomes às vezes. Bem. Está alguém aqui. Vai ter aqui um mini boss. Oh my god. Tá. Oh my god. Dá para usar outra? Também. Não. Está... Está suja. Está tudo suja. Está tudo suja. Pronto. Já fizemos caquinha. Eu continuo a dizer. Digo isto em todos os episódios. O novo jogo de South Park está lindo, pessoal, está... Oh my God, está espetacular Deixa eu ver aqui a mensagem Cara, para onde foi todo mundo? Está todo mundo morto Está em brasileiro, porque vocês falaram o que quiserem É para aqui? Não sei, era para o outro lado, certeza O que? Temos um amigo novo Education Math test tomorrow Uh, temos aqui Um special Não temos aqui gear novo nenhum Eu estou aqui a explorar as zonas que é para podermos ter gear potente Porque se eu quisesse já tinha feito a side quests todas E estávamos com um gear espetacular O Markiplier, não é Markiplier Há outro que tem cabelo verde, já é um retorno de youtuber também bastante famoso New Kid, Cartman está usando, você não vê? Ele é um manipulador Você é apenas jealous porque o New Kid me escolheu como amigo de você, Cal? Você tem uma última chance, New Kid Vá para frente e luta com Cartman em vez de Faça a verdade Não deixe-lhe desculher, New Kid Ele foi o primeiro que pediu O que eu estou a dizer, já não lembro o nome dele Mas tem o cabelo de pedinho É um youtuber bastante famoso, amigo do PewDiePie E tem um jogo E tem um gear espetacular nesta fase Eu estive a ver porque há algumas partes que eu não conseguia passar E acabei por ver que era bug do jogo Não é kill do wizard nada Tem aqui alguma coisa Eu posso fazer? É sim Eu vou Pelos wizards Porque foram os primeiros fãs que me convidaram e disseram mola Por isso Oh my god Se vai correr mal não é? Vamos sangrar Primeiro, vou sangrar Que é para ele ir-se magoando aos pouquinhos Ele vai chamar amigos também Ele vai chamar amigos, não vai? Yeah Uh, nice Nice pessoal Vamos lá, isto vai ser muito dificil Nós temos que conseguir aos pouquinhos Defender Oh shit Vamos para isso Ok Um bocadinho de pepe Ah, vamos pôr Velocidade Que é para atacarmos duas vezes, não é? Vamos usar Deixa eu ver quanto é que gasta Não basta nada, fixe Atacar de novo Vamos voltar a atacar E depois nós curamos Vamos Boa Assim está Está bem Boa defesa Vamos dar aqui PP Espero não arrepender do que estou a fazer Já agora Vamos tirar aqui um pouquinho mais vida Vamos lá Vamos lá Estou a dizer muito que nem nada Está a ser um bocado triste a história Tenho a dizer Falta aqui Oh my god Oh my god Vai dar o cozinho gostoso Jesus Olha, olha, olha Foda Não paras Oh Estava a ver Estava difícil Herói do que Oh my god Espero que não tenha acabado Não vai estar lá Uh 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 Afinal Este aqui é o mozo Estava a ver 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 Meu Deus. Então você vê, eu controlo o stick e o futuro da Terra. Cline, você quer um sanduíche? Não, não, pai, eu estou fazendo um vídeo de Ruler do Darkness. Quem controlou o stick controlou o universo. E minha primeira dívida é que eu hereby denuncie o humanos e o Elf de Kingdomes e strip ambos kings de todo o poder. Ahahahahahahaha! Matafaka! Que legal! Oh, hello, men. Can we speak to Clyde, please? Oh, Clyde's out playing in the backyard with his little friends. Little friends. I want to see. Wow. Can they have a house in the tree? Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Tantons. I want to invite you into my fortress of darkness. But I'm afraid you're too late. Too late? What do you mean we're too late? There you are, butters. Do you know what time it is, mister? It is way past your bedtime. Oh, it's past our bedtime? Oh, my God. I'm going to get it. What a fool. Oh, my God, these games are all better. All more. Uma vez melhor E agora? Temos que ir para a nossa casa, não é? Eu nem sei onde é que é a nossa casa Espera ai, vamos juntos É esta a nossa casa, não é? Oh my god Temos que comprar poções, pessoal Não podemos esquecer disto Derrotar Kyle Lá para casa, sim 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 Nova mensagem do Bill Vou sair aqui Maldito Já não me lembro Temos que atravessar a rua Já temos que atravessar a rua Será que é melhor ir os... Deve dar para comprar lá Na casa do Cartman No nosso castelo alado A música é fixe assim, não é? Olha ali A andar espacial ali Dos... Delos No rabinho Todos gostosos Acho que é melhor Onde é que eu posso comprar coisas? Eu quero comprar potes E por aí fora Será que posso ir ao... Aqui Vamos lá ver Vamos lá ver Já vimos Já vimos Vamos só... Ir a nossa casa Dormir Porque são os nossos pais Solto Vão nos dar uma coça Aposto que eles vão chegar lá atrás São por mais E por mais E o que eu acho Esse é o meu quarto Esses são as Bulbas Um louco Não tem nada Um louco Monteiro Olá O meu quarto Vamos dormir? Preparar-nos para amanhã, para a grande batalha. Na janela? YUM TUM YUMMY TUM Z Time to go to work, work all night. Search for underpants, hey. We won't stop until we have underpants. YUM TUM YUMMY TUM Z Vamos a tocar? What? Maldon Drake. Que más luto. Come at me, bro. Bro, come at me. Oh well. This is a bounce. Very nice. This is easy. Let's go. We have to evolve. Let's go. Let's go. Let's go. He's too big. We can't beat him. Well, if he can't beat him, shrink him. Go ahead, Warlock. Oh my god. Oh my god. That's what it is. I have to be attacked twice. Éstimo, o tempo? Não, não. Cheque Cheque Eu só vos quero atacar e deixar-vos a vida Ah sim, não está mal Outra vez Opa, eu queria comprar Pronto Porque precisamos de PP Eu não tenho cenas de PP Se não estamos feitos ao Biff Chefe Está a salvo, filha da mãe Vamos curar-nos outra vez Estamos feitos ao Biff Esses nomes malvados Estão ali Parece um O que se chama aquele jogo do Era tão fixe Tão fixe Vou procurar Fogo Fogo, estou-me a pôr tudo Calma aí amigos Me preocupes que já vais também Vamos comer este comigo Sim, eu sei, estou a arder Ai, outra vez Filho da mãe Estás foste malandré Estás a sangrar e vai doer Vai lhe ter Hummm Precisava mesmo Precisava mesmo Precisava mesmo de comprar Poções de PP Perseguir os gnomos Sim, já vamos perseguir os gnomos Mas vai ser no próximo episódio Porque já estamos com 20 minutos de episódio Espero que lhes tenham gostado Não se esqueçam de passar na descrição Para ver o resto da série Isto é super divertido de jogar Estou ansioso para que venha um novo Vai ser altamente Hummm E o vídeo da Gamescom Já agora Depois nós vamos falar sobre isso Vai sair esta semana em princípio Demora um bocadinho Porque eu e o Pedro Temos de estar juntos para gravar E quero fazer alguma coisa em condições Pessoal Vemo-nos amanhã Às 7 horas Mesmo a hora do costume Muito obrigada por todo o apoio Beijinho Adeus